Comprar imóvel online é seguro? É sobre isso que irei falar no vídeo de hoje. Vamos lá? Aqui na Planet Smart City temos clientes de todas as partes do mundo, o que quer dizer que o nosso processo de venda de lotes é 100% online e seguro contra fraudes. E se você está pensando em investir em um lote dos seus sonhos, fique tranquilo, pois estamos aqui para explicar como funciona todo o processo. Mas antes, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo. Agora, vamos para o vídeo? Sabemos que o seu tempo é valioso e que muitos de vocês preferem realizar transações online com praticidade e segurança. E é por isso que desenvolvemos um processo de venda de lotes que pode ser feito totalmente pela internet, sem a necessidade de deslocamentos ou reuniões presenciais. Ah, uma observação. Não é porque existe o processo online que você não pode vir nos visitar. Estamos sempre de braços abertos para receber você. Você deve estar se perguntando como garantimos a segurança do processo. É porque utilizamos uma ferramenta confiável chamada DocSign. O DocSign é uma plataforma de assinatura eletrônica que permite a autenticação de contratos de forma rápida, fácil e segura. Ela é reconhecida mundialmente e é utilizada por diversas empresas renomadas para garantir a integridade de suas transações. E como funciona a plataforma? Após a reserva do lote dos seus sonhos, nós enviaremos a proposta e o contrato para você por meio do DocSign. Você receberá um e-mail com o link para acessar o documento. Ao clicar nesse link, você será direcionado para a plataforma segura do DocSign. Dentro do DocSign, você poderá visualizar o contrato completo com todas as cláusulas e condições de venda. Para garantir a autenticidade, a plataforma solicitará sua assinatura eletrônica, que será enviada de forma fácil e intuitiva. Além da assinatura, o DocSign também possui um sistema robusto de verificação de identidade. Antes de assinar o contrato, você precisará fornecer algumas informações pessoais e responder algumas perguntas de segurança. Isso garante que a transação seja realizada somente por você, evitando qualquer tipo de fraude. Após assinar o contrato, o DocSign gera automaticamente um comprovante de transação, que será enviado para o seu e-mail. Esse comprovante contém todas as informações relevantes, como data, hora da assinatura, bem como registro do seu IP para fins de rastreabilidade. E se você tiver alguma dúvida durante o processo, nossa equipe de atendimento estará sempre disponível para te ajudar. Basta entrar em contato com o consultor que está em atendimento com você e ele vai te orientar do começo ao fim do processo. E assim, garantimos a segurança e praticidade de todo o processo de venda de lotes. Com o processo assegurado pelo DocSign, você pode ter a certeza de que suas transações são protegidas contra fraudes. Então, se está buscando investir em um lote com segurança e comodidade, a Planet é a escolha certa. Espero que você tenha gostado das informações sobre o nosso processo de compra. E se você tiver mais alguma dúvida, não hesite em entrar em contato. Ah, e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e ativa as notificações para receber mais conteúdos exclusivos. E se ficou com alguma dúvida, já escreve aqui nos comentários. Até o próximo vídeo!